Eu trabalhando, mas pensando nela O maqueiro pra sofrer Chorei, na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música bebeu Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música bebeu Chorei, 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 chorei Que saudade canta bandilha O embaçador, o embaçador O embaçador, o embaçador O embaçador, o embaçador O embaçador, o embaçador, o embaçador O embaçador, o embaçador, o embaçador Vem sim por amanhã o dia amanhecer Está indo até encalar o progredor No litro de dreja foi o terceiro E tô pra lá de ver Procurando o ar pra ligar pra ela Procurando o ar pra ligar pra ela